Ah, Turquia, terra dos meus sonhos. As delícias turcas, mulheres turcas, o café, as toalhas. De todas as formas, meu coração pertence à Turquia. Mas olhe, que linda donzela turca se aproxima. Paxaláfaga. É? Paxaláfaga, paxaláfaga. Paxaláfaga, é o que eles dizem na Turquia. Paxaláfaga, paxaláfaga. Eles falam de noite e de dia. Quanta emoção esta palavra traz. Pois, querida, me lembra você. Só de ouvir falar, já me faz lembrar. De mãos dadas, sempre juntos a sonhar. Nem I love you, ou Lamour tujú. Traduzem meu amor e vindo. Tenta coisa linda, em qualquer outra língua. Não conseguem dizer o que eu sinto. Mas paxaláfaga, paxaláfaga, traz de volta tudo aquilo que eu quis. E eu quero ficar até entender o que esta palavrinha quer dizer. O que esta palavrinha quer dizer.